A verdade que o povo de Mossoró precisa saber sobre a desvalorização dos professores. O piso salarial nacional é determinado por lei federal 11.738, barra 2008, para o nível médio. Mas nossos professores estudam, se qualificam e têm uma carreira. É por isso que desde 2006, leis municipais determinam os percentuais entre níveis de carreira. Para um professor com nível superior, tem 40% a mais que o nível médio. Para um professor com especialização, 20%. Professor com mestrado, 25%. E professor com doutorado, 30%. A Prefeitura de Mossoró paga os pisos salariais da carreira? Não, paga menos. Vejamos a verdade para não ser enganado. Desde janeiro de 2023, o piso nacional para professor de nível médio com carga horária de 40 horas semanais é R$ 4.420,00. Se o professor tem nível superior, o piso deve subir 40% e será R$ 6.188,00. Mas em Mossoró, em março, a Prefeitura vai pagar R$ 4.916,00. Então, será R$ 1.272,00 a menos do que os professores têm direito. Outra realidade é que no município de Mossoró, a maioria dos professores tem jornada de 30 horas semanais. Neste caso, o piso fica menor ainda, porque a lei federal determina que seja feita a proporcionalidade de acordo com a jornada de trabalho. Feita a proporcionalidade, o piso nacional para professor de nível médio com 30 horas semanais é R$ 3.315,00. Para um professor de nível superior com os 40%, deve ser R$ 4.641,00. Mas em março, a Prefeitura vai pagar R$ 3.687,00. Ou seja, o piso cai R$ 954,00 a menos em cada mês. Isso é achatamento salarial e desvalorização da carreira dos professores. Em 2022, quando a lei federal determinou o maior reajuste da história do piso nacional, o prefeito de Mossoró fez dois ataques aos direitos dos professores. Primeiro, tentou mudar a lei municipal para destruir a carreira. Segundo ataque é que esse piso salarial deveria ser pago em janeiro de 2022 e foi parcelado até novembro de 2023 sem retroativo, produzindo com isso a maior perda salarial da história dos professores de Mossoró. Os professores não podem perder mais. É desrespeito. Por isso, estão em greve. Lutamos por dignidade e por respeito à educação. O professor é o elemento central na Mossoró de hoje e Mossoró do futuro.